Porto Grande, Rio Araguari compreende Paredão, Ferreira Gomes, Porto Grande, Cutia do Araguari. Muito bonito. Eu tive aqui há uns anos atrás com a Edivaldo. Eu lembro, tô lembrado. Né? Muito bacana. Olha lá a montanhazinha, lá deles, no alto. O majestoso Rio Araguari divisa entre Ferreira Gomes e Porto Grande, no Amapá. Bem no meio aqui do majestoso Rio Araguari tem ilhas. Olha, uma pequena ilha aqui, se formou uma ilha. Com o tempo essa ilha vai aumentar. Ali outra, mais uma ilha, vocês podem ver. Outra ilha maior ali. E olha, as pequenininhas que estão se formando, estão crescendo aí. Lá atrás dá pra ver o ginásio, a área de esportes, de lazer, já do município de Porto Grande. Dá pra ver de longe. Olha, aqui a ilhazinha. Com certeza deve ter peixe. Mais uma ilha. É uma pequena ilhazinha aqui. E as ilhas que estão se formando aí, olha. Essas pequenas ilhas. Tudinho aí. Aí, sim, dá peixe. Tem peixe, sim. Peixe e outras coisas também. Olha aí. Tudo tá se formando. Bacana. Ele tem plantação. Ele tem plantação. Olha, muito bonito, bacana. Muito bonito. O majestoso rio Araguari. Muito bonito. E essas pequenas ilhazinhas, né? Olha aí. Olha aí. Essas belezas dessas ilhazinhas. Muito bonito. Olha, o tempo tá fechado, nublado. Paraíba, Porto Grande. E aí, Paraíba, tudo bom? Só olha que você não está usando máscara. E aqui você tem plantações, né, Paraíba? Cupuaçu? Tem cupuaçu? Tem.